Olá galera, aqui é a eu vim fazer mais um game assustador e triste, triste para vocês gente gente eu falei triste rindo porque eu tô longe de ser uma pessoa triste, eu sou uma pessoa muito alegre né Eita ai meu Deus já, eita que a Granny não é uma pessoa triste, ela quer acabar com a tristeza Minha nossa senhora, galera eu já vou deixando de palavra secreta, tristeza beleza E as primeiras pessoas a comentarem tristeza vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o que, o que, o likezão meu povão Nossa meu cachorro até se assustou que a porta bateu aqui com o vento Deixou aqui o likezão, comentou tristeza, bora para o game meu povo Gente a tristeza até agora da série dos divertidamente que estão escapando da Granny Foi a pior de todas, morreu com segundos de game né Ah, eu não vou dar spoiler dos outros divertidamente, mas já vai colocando aí qual é a emoção que você mais gosta no divertidamente A gente vai acabar sendo triste, a gente vai acabar sendo tristeza não, a gente vai acabar vencer Eita que não tá conseguindo nem falar sendo triste Eu não tô acostumada gente, eu não sou uma pessoa triste Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa medrosa, mas eu não sou uma pessoa triste né Óbvio que as vezes acontece né, de as vezes a gente ficar triste quando alguém da nossa família fica doente, por exemplo Ou quando... Ah, tem muitas coisas que podem fazer a gente ficar triste né gente Mas eu no geral eu sou uma pessoa bem feliz Bora, ansiosa porém feliz Bora que a gente não pode deixar Quer dizer, a gente tinha que deixar a Granny vencer a tristeza né Mas vamos lá A tristeza tem que vencer a Granny Vamos deixar a Granny bem triste E vamos fazer a tristeza vencer a Granny Beleza, moleza, firmeza Bora Não me vê nada Granny, eu tô na garagem e você não tá aqui Porque ela falou Ai sim, não tá me vendo nada A não ser que você tenha uma visão através de paredes Vamos lá galera Vamos acabar com a Granny sendo tristeza, beleza Bora Bora que a tristeza já começou dando um show de nubice daqueles Eita tristeza, tu é nube? A tristeza é nube gente, não é possível Bora aqui Acabar com a Granny Eita, eu tô achando que a tristeza é nube demais gente Eu tô achando que a tristeza é nubezeira hein Ó, porque tá toda lascada Foi a primeira, deixa eu até sentar melhor gente Foi a primeira a morrer Já congelou a Granny? Já? Meu pai do céu, não vai dar tempo de fazer na Edeca aqui Não vai dar tempo de fazer nada gente Que eu queria levar o livro, mas eu acho que não vai dar tempo não Então, vamos lá Eu vou fazer assim ó, vou tacar isso aqui Mas eu acho que não vai dar tempo de levar o livro Então, eu nem sei o que que eu vou fazer A tristeza tá numa lerdeza, tá numa nubice galera Que não sei não hein Eu vou fazer assim ó Vem aqui ó, a tristeza A Granny tá aqui ainda Ó, já sumiu Eu já vou colocar a armadilha de gelo Vou tentar chamar a Granny pra cá de novo Porque agora eu vou pegar a arma Já que não deu pra colocar o livro galera Eu vou pegar a arma Fazer bastante barulho Pra ela vir pra cá Porque nós estamos bem lerdos Ué? Foi, foi Pra ver se ela vem pra cá Pra gente poder subir, beleza Ih, olha lá ela ó Eita Lelê Tá vindo que eu vi ela ali Ela deve ter spawnado agora aqui né Dava tempo de levar o livro eu acho Vamos esperar ela cair Pra gente poder fazer as coisas com calma Porque a tristeza tá dando um belo de um show de nubice Gente, que demora Ué? Foi, foi Bora Tristeza não pode ser nube não Tristeza Tem que ser feliz a tristeza Ela não pode ser nube Ela tem que ser alegria Bora Aqui Beleza E aí agora A gente acaba com o corvo da Granny Beleza galera Ó, ela está aqui A gente vem Pã Cai aqui, ok Cai em cima dela E aí a gente já acaba com o corvo antes que ela acorde Pra ela não ficar indo atrás da gente Foi Belezinha, belezura Eu acho que a gente conseguiu acabar antes Então Vamos ver se vai dar certo Porque minha ideia agora é pegar O alicate Vamos ver se ela vai estar aqui Eu espero que não hein galera Vamos ver Vamos ver Porque a tristeza está no biseiro Ok Tô nervosa Vai dar certo Deu já Beleza Beleza Eita que ainda temos que levar o livro lá Na Angeline A tristeza é lerda A tristeza é lerda galera Vamos ver se a Granny Vamos ver se a Granny vem pra cá Pra gente poder levar o livro Ok Ok E ok Vem querida Que as vezes eu chamo ela pra caramba E ela não vem né Agora ela veio Então vou fazer isso galera Eu vou levar o livro É o tempo da gente levar o livro A Angeline colocar lá a chave Eita que vim pelo caminho errado A tristeza não tá boa não gente É muita coisa triste na cabeça né Pra poder conseguir jogar direito É muita coisa triste na cabeça Pra conseguir jogar direito Bora Pra você também Bora Bora Vamos ver Eu acho que ela já até acordou Ah não Tá aqui ainda Mas Nós vamos Chamar ela para cá Pra gente conseguir Finalizar Que agora a gente precisa ir lá pra Angeline né Será que eu vou ser tão noob Quanto eu fui Aqui na Granny Não é possível galera Angeline vai cuspir a chave Então vai fazer um barulho Eu acredito Vamos esperar Cadê Ange Cadê a nossa chave Ange Cadê a nossa chave Ange Vem Granny Não tá vindo Granny Não tá vindo Ange E ó A chave já foi Só que a gente tem que chamar a Granny Pra cá Senão ela vai lá pra Angeline né Ó Eu acho que agora ela vem E aí eu já vou ficar aqui esperta Pra gente poder pegar a chave e levar tudo Ok Bora 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 Temos um minuto Pra tristeza A Granny A Granny Porque é muito ruim Fica triste Vamos 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 Tem que pensar em coisas alegres né Quando a gente tá triste Pra ver se espanta a tristeza E se vem alegria Bora Bora Vamos ver Vamos ver se a Angeline vai ficar triste Ou se quem vai ficar mais triste ainda é a gente Vamos ver se a tristeza vai ser noob na Angeline ou não Só bora galera Vamos agachar Ó a Granny morrendo Ó a Granny morrendo ainda Ela foi Angeline Pra que lado Ai Por que que tu foi pra aquele lado Angeline Pra cá É muito mais complicado É muito mais complicado Bora Eu vou bem rápido Que aí Ela já deve tá vindo pra cá Eu vou pegar os dois itens Pra trazer ali pra frente Beleza Porque ela é muito esperta Eu acredito que ela vai dar de cara com a gente agora aqui Quer dar de cara com a tristeza querida? Não Ok Tudo bem Vou trazer o outro item Pra já ficar aqui pertinho Beleza Bora Bora Cadê ela gente? Vamos ouvir as patinhas Tem nenhuma patinha pra lá Vou embora Vou de louco hein Eita agora eu tô ouvindo Tô ouvindo gente As patas Não sei se eu tô doida Mas eu ouvi as patas Olha lá ela Tá vendo ali ó Tá ali Tá passando Vamos esperar ela passar Pra gente poder ir né Eu não sei se ela veio pra cá Vamos ver Tá ali ó Tá ali Vamos ter que esperar Vocês viram as patinhas? Vamos esperar um pouquinho Que eu não sei pra que lado ela vai Pra onde ela vai Vamos ver agora Vamos ver agora Foi hein Eita que ela vai dar a volta Já tô até vendo Bora Bora Eu já conheço A Angelina gente Eu dei uma volta nela Que ela ficou perdida Galera Agora é só a gente esperar Ela sair daqui Pra gente poder levar o alicate E acabar com a Angelina Deixa eu ver se ela vai Continuar Ó ela tá aqui ainda Tá vendo Ó a patinha aqui ó Sou trouxa não Angelina Agora foi pra lá Vamos esperar um pouco Que se não ela volta Beleza Bora Bora escapar Sendo a tristeza Deixamos Granny E Angelina Muito tristes E acabamos com ela Minha gente Ó a Granny Chora Granny Chora Chora amiguinha Deixa aí muito like Galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game No próximo game Obrigado.